A Mitsubishi anuncia o que já se esperava, o encerramento da sua única fábrica na Europa no final do ano. A fábrica na Holanda, a Nedcar, produz os modelos Colt e Oldlander e emprega 1.500 pessoas. Produzeu 50 mil veículos longe do pico de 200 mil depois das vendas na Europa terem caído para um terço. O fabricante japonês quer reforçar a produção na Tailândia, China e Brasil.